O conseguinte, o permissivo lexismo que o deixa andar e o artifício e os óbios falaciosos do Paz a Culpas são os piores e mais destrutivos veículos da desgraça. Oh Sr. Jorge, peço desculpa, interrompe-lhe. O Sr. até agora não colocou nenhuma questão concreta daquilo que o senhor já falou. Peço desculpa, falou 7 minutos e não colocou nenhuma questão. E está permanentemente aí como uma adjetivação de injúria. Peço desculpa. Não, não. O Sr. coloca as questões ou retiro-lhe a palavra. Quem é o professor? Estou-lhe a dizer. O Sr., eu registrei aqui várias adjetivações diretas e indiretas relativamente a algo que não lhe permito esse tipo de intervenção. E portanto, não, a senhora quem está a gerir os trabalhos soube, portanto a senhora vereadora agora soube que estou a falar. E portanto o Sr. não coloca as questões ou então retiro-lhe a palavra. Ora, apenas isso. Já falou 7 minutos e 30 segundos. Ora, essa questão é... Por favor, é objetivamente... O Sr. não está na pública, então deixe-lhe falar de bons assuntos diretos. Exatamente. É isso que eu lhe estou a pedir. Mas diga quais são as questões. Quando nós temos público presente, já que reclamamos tanto a presença do público nas reuniões de Câmara e nas reuniões do Rádio Municipal... Desculpe, mas temos que dar palavra às pessoas... Isto temos que dar palavra... Houve 7 minutos e 4 minutos. Mas isso é o problema, Sr. quem gera os trabalhos soube. Quem gera este trabalho soube. A partir do momento que eu fiz este ponto de ordem ao Sr. Jorge, já colocou aqui várias questões e que eu relevo. Agora fós-lhe vou colocar as outras. Obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço muitas das questões. Isto é que é preocupação. Pronto, fós-lhe a palavra. E sou eu que vou responder ao Sr. Jorge. Estou no exercício de funções no executivo. Não está a pedir o SI, está a colocar questões o Sr. Jorge e o público. A senhora faça o que quiser. Eu estou a gerir, estou a colocar as questões ao Sr. Jorge. É o que mais fácil gerir uma reunião de câmara se for o Sr. Jorge. Eu estou... O Sr. Jorge... A senhora não me interrompe. A senhora não me interrompe. Quem gera é o Sr. Presidente da Câmara que gera as reuniões do discutido. E a senhora fala quando eu lhe der a palavra. Não, a senhora é que não respeita, não tem interpretação. A senhora não tem interpretação. E, portanto, a questão que o Sr. Jorge está a colocar é o Presidente da Câmara, só fós-lhe a falar. O Sr. Jorge, só fós-lhe a falar. O Sr. Jorge, eu tenho que suspender os trabalhos. A senhora que está a falar, não vai faltar ao respeito. A senhora que está a faltar ao respeito, e a senhora se continua com essa postura, eu suspeito os trabalhos. Pois, da minha parte, está a falar. Pois, eu sei que é este tipo de confusão. Não, eu não tenho a dignidade de estar... Não, não está. Não, a senhora é que não está a excela. Os seus antecessores sempre foram legais, corretos, tiveram uma postura íntegra. E a senhora está, primeiro, a me interromper. É o Presidente da Câmara que gera os trabalhos. Ponto final. Então, sobre esta questão, não relacionada com o Sr. Jorge, mas relacionada com a participação do município, gostaria de agradecer a presença do Sr. Jorge e gostaria de convidar, estão convidados por inerência, mas na realidade alguma coisa se passa, porque estamos sempre a falar, para assembleias municipais vazias de público e para reuniões de Câmara vazias de público. Portanto, para reiterar a disponibilidade, pelo menos destes elementos do Executivo, em ouvir aquilo que os municípios têm para dizer, mesmo que demore um bocadinho mais, mesmo que se calhar sejam questões que estão colocadas de uma maneira mais elaborada. e gostava que este pontificasse agora definido, agora avante, e que houvesse aqui uma postura efetiva da Câmara. A participação normal e espontânea dos vereadores será rendida, quando estivermos demonstrando o direito, quando isso for exercer o seu direito, está a ver? O seu direito de se pronunciar relativamente aos assuntos, mas é no tempo capaz e correto. Não interrompem o presente da Câmara quando está a receber da parte do município desrelação. Em 45 minutos de reunião, para não variar, 45 minutos de reunião, ouvi observações de uma educação. Da sua parte, para o presente da Câmara, isso é verdade. A meu despeito. Não é a senhora que me vem corrigir ou falar. Não, mas a senhora, quando toca aquilo que é a forma de eu conduzir os trabalhos, não lhe vou permitir, e há uma fronteira. Já percebeu que há uma fronteira. Não, há uma fronteira que é a fronteira do respeito. Há fronteira. É o respeito, exatamente. É esse mesmo. É respeito individual e desemocrático. É isso. Pronto. Desculpe-me, mas não me vai falar. Não, a senhora, a senhora, dentro do seu periódico, pode falar. Fora disso, não lhe permite que fale. Desadequadas. Está bem, mas é a sua opinião. Não é a sua opinião. Não vai fazer mais nenhuma referência. Mas não é a senhora que me condiciona. Nem mais uma comissão. O exercício da condução dos trabalhos. Não é a senhora que me condiciona. Esse tipo de postura é absolutamente sexista. É a sua interpretação. É a sua interpretação. Está bem. E desrespeita a representatividade política. A senhora fala no tempo que tem o direito de falar e é respeitado como tal. O senhor Jorge, quando se dirigiu, foi ao senhor Presidente da Câmara. Certo? Certo. Não foi ao cidadão que exige... Foi ao Presidente da Câmara e colocou os históricos. E, portanto, foi nesse lado que eu regulo os trabalhos. Exatamente. Portanto, e agradeço que a forma também correta com que coloca foi ao Presidente da Câmara. E não é que não está a colocar a senhora do Presidente da Câmara, é o Presidente da Câmara que responde. Depois me dará os vereadores o votar e pronunciarem-se relativamente a este assunto. Permita-me uma questão de brutalidade? Não é que não acabe a nós já tivemos esta conversa em primeiras públicas e em primeiras privadas. Sim. portanto, não volta a acontecer eu quero deixar isto bem mas não volta a acontecer mas a senhora que coloca não, não, mas não há retribuído eu fui correto e sou correto mas isso é simbola só eu que estou a gerir os trabalhos só eu que estou a gerir os trabalhos só eu que estou a gerir os trabalhos e a questão não faltei ao respeito a senhora é que me interrompeu e eu é que faço a gestão dos trabalhos eu estou a falar com a intervenção o senhor está a falar com o intermínio mas a senhora interrompeu eu peço silêncio, desculpa eu lhes vou falar eu lhes estou a dizer mas o senhor tem que ir até o final então o senhor está a dizer e eu estava a ser muito mais sucinta do que a sua intervenção portanto, o que eu lhes estou a dizer é que número um, exijo que respeite a posição destes dois vereadores exijo que respeite a intervenção destes dois vereadores em qualquer circunstância porque ninguém o desrespeitou desrespeitou, peço silêncio não, a senhora interrompeu não, a senhora interrompeu o senhor colocou-me a desrespeitada a senhora interrompeu a senhora é que me desrespeitou eu perguntei se era para a série se quiser o acesso pero não eram os dois iguais não, a senhora não foi isso que a senhora disse não, não é isso o que eu lhe estou a dizer é que o senhor Jorge colocou as questões ao Presidente da Carta sabe qual é o problema? e entretanto falta de espírito mas isso é a senhora que diz o grande oza está bem, mas isso a senhora gosta de se vitimizar a senhora gosta de se vitimizar não, gosta de se vitimizar a sua adjetivação é a sua adjetivação e fica com a sua prática eu faço os sonhos dos trabalhos ouvir o município faço os conhecimentos e a senhora tem o seu período para intervir e a senhora desrespeitou o momento do cumprimento do regimento das reuniões de terra já havia a sua intervenção que era desrespeito e eu peço-lhe o mesmo respeito também o Presidente da Carta